Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje eu quero contar para vocês que a gente adotou mais um bichinho de estimação. Eu aproveitei os últimos dias de férias das meninas e fui com elas até a praia na casa dos meus pais para passar os dias lá. Eu não curto muito praia, mas elas curtem. Os primos já estavam lá. E quando eu vi nos status da minha mãe, meu sobrinho estava abraçadinho num cachorrinho. Eu achei até que era da minha tia que mora na praia. E quando a gente chegou lá, que meu pai veio me buscar aqui, essa cachorrinha estava lá. Eles tinham dado o nome para ela de Rupus Rupus. É uma cachorrinha que provavelmente foi esquecida intencionalmente, foi deixada por lá. Porque isso acontece muito no verão, nas férias. Por que eu digo isso? Porque ela saía do pátio, além dela ter aparecido ali, a gente via que ela era uma cachorrinha bem dócil, que pelo jeito estava acostumada com crianças. E ela saía pelo pátio, saía do pátio, corria um pouco na volta ali, meio perdida e voltava ali. Ela se sentia segura lá na casa dos meus pais. E a Isabela, assim como os meus sobrinhos, ficaram, a Giovana também, mas a Isabela muito mais, ficaram encantados com essa cachorra. E aí, todos os dias ela pegava a cachorrinha, ficava na rede e ela estava se afeiçoando demais. Eu mandei foto para o Everton, o Everton nem pensar, eu já sabia disso, que ele não ia querer. Aí eu comprei raçãozinha, um dia bem quente dei um banho nela, porque ela estava com muita pulga, muito carrapato. E cada dia que passava a Isabela se afeiçoando a um ponto, assim, de dizer que queria muito essa cachorrinha. E aí o Everton foi para lá no final de semana e a gente tentou convencer ele. Ele ainda estava bem resistente, porque um animal é sempre um gasto, não só com alimentação, mas qualquer problema que ele tenha de saúde, tem a questão veterinária. E ele já gastou bastante com meus gatos aqui, nossa, teve um cabeção que precisou fazer a cirurgia do joelho, depois uma cirurgia de retirada do pênis, enfim, não foi nada barato. Então, por ele nós não teríamos mais bichos, eu tinha concordado, porém, apareceu a Mi, né, que eu adotei, a gente castrou, e acabou aparecendo essa cachorrinha aí. E aí, para convencer ele, foi um pouco difícil, mas ele acabou cedendo, porque seria muito difícil para mim, para a Isabela, para a Giovana, deixar essa cachorrinha lá na praia. Porque ela já estava perdida, provavelmente abandonada, né, ou se perdeu dos donos, mas ninguém na volta estava procurando pela cachorrinha. E a gente trouxe ela, ela está se adaptando ainda aqui com os outros animais, anda correndo atrás dos gatos, mas os gatos sabem se virar, ela não apresenta, assim, um perigo para os gatos. E os cachorros ainda não fizeram total amizade com ela, mas vou mostrar aí como que ela está, como que ela estava, porque eu fiz um corte de cabelo nela. Eu mesma fiz, né, se eu corto os meus cabelos, porque é que eu não vou cortar do cachorro. E ela está ali, bem limpinha, agora falta fazer as coisas que ainda precisa, a gente vai tentar castrar ela também, né. O machinho nosso aqui é castrado, mas cachorro, quando está no cio, às vezes, eles dão jeito até através da cerca, né. Olha, quem está chegando? A dona da Bonnie. Então, essa é a Rufus Rufus, que, depois de adotada, ganhou o nome de? Bonnie. Bonnie. Deixa a mãe mostrar aqui como é que ficou o pelo dela. Ó, corte super profissional. Então, essa é a cachorrinha Bonnie, que agora faz parte da nossa família, da Oiboni. Até com um colarzinho chique, ó. Então, eu cortei todos os pelinhos dela, bem lentes assim, para conseguir fazer uma limpeza boa. Ela ainda tem algumas pelinhas, uma que outra, tem que comprar o remedinho para tirar. Mas, em comparação com como ela estava, quando a gente encontrou, ela está maravilhosa. Né, linda? Olha só. Olha que carinho. E ela já está atendendo pelo novo nome. Né, Bonnie? Bonnie. Ó. Que bonita. E o Big, cadê o Big ali? Está um ciumento. Eu nunca vi igual, como o Pinture é um bichinho ciumento. Eles saíram da casinha deles e estão indo dormir numa caminha que eu fiz para ela, só para não deixar ela dormir. Aí, ontem eu separei eles para ela poder dormir no Pinture, porque é que está frio. Chegou um inverno dentro do nosso verão aqui. Nebolinha. Então, é isso. Olha só para apresentar mais essa moradora aqui de casa. Dá um sorriso, Bonnie. Olha que linda. E lá está o homem mexendo no jardim. Dá um oi aí, homem. Nesse jardim. Bonnie. Ai, você sabe quem é ela. Você sabe quem é ela. Olha esse rabinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a nova gatinha que está vindo comer. Essa aqui é a Sibeli. Pelo jeito, ela deve ser, acho que da mesma cria da Mi. Tem o mesmo tamanho. Ali está o Fredinho, a Mi. E estava a Charlotte. A Charlotte está lá. Ainda falta a Chloe, a Brisa, o Teddy. Eu acho que é só. Essa é a Sibeli, irmãzinha do Fred. Está aqui pedindo comida, ó. Como é que eu não vou dar comida, hein? Como que eu não vou dar comida para esses bichinhos aí? Só um pedacinho para ti. Olha, olha a Charlotte. A Charlotte é louca. Que risco. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova integrante da família. E também que a Bonnie se sinta feliz aqui na nossa casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!